Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Hoje a energia da mesa é a energia do Cigano Iago. Peça três vezes tudo aquilo que você quiser. Coloque o número 8, de preferência três vezes, e faça o seu pedido ao Cigano Iago. O nosso tema de hoje é como ele ou ela está em relação a você. O que ele ou ela pensa, pessoal. Vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você, e o que ele ou ela está pensando em relação a você nesse momento. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta por gravação de vídeo, gravação de áudio, ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá bom? E temos também a consulta completa. Muita gente já fez a consulta completa e gosta bastante e também está em promoção, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muitos clientes já fizeram os trabalhos e já tiveram o objetivo alcançado. Vários relatos dos clientes aí pra poder mostrar pra vocês também, tá bom? Meu site, siganoigor.com.br, está na descrição do vídeo, tá? Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje, tá? Como ele ou ela está em relação a você agora, nesse momento, tá? Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal azul, opção 3 é o cristal da cor rosa. Escolha a opção que você mais se identificar e vamos dar início. Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos iniciar aqui, ó. Coloque 3 vezes o número 8, a palavra ativar. Ative a energia do cigano Iago na sua vida. Bom, aqui no cristal vermelho começamos com 4 de copas. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Essa pessoa que você pensou, hoje em relação a você, essa pessoa está querendo trazer algum tipo de novidade, está querendo demonstrar algum tipo de arrependimento, está querendo trazer pra você uma referência onde você saiba que essa pessoa se arrepende de não ter aproveitado uma oportunidade que você deu ou não ter aproveitado alguma coisa relacionada ao que você queria. Ou seja, vamos lá, pra ficar mais fácil, pronto. Vou olhar primeiro pra quem está afastado, já morou junto, já foi casada ou casado, tá bom? Ou já teve algum relacionamento sério e hoje está separado. Porque tem várias coisas vindo aqui, pra ficar mais fácil, vamos fazer assim. Pra você que foi casado com essa pessoa, ou casada, essa pessoa se arrepende de ter perdido uma oportunidade, de ter se separado de você. E essa pessoa acredita que, hoje, hoje, está passando por certas situações que ele ou ela mesmo fez, que ele ou ela mesmo foi responsável por estar assim. Então, como essa pessoa está em relação a você hoje? Está com esperança de corrigir algum erro que cometeu com você. Essa pessoa aqui, hoje, tem o desejo de falar com você, tem o desejo de se comunicar, trazer algum tipo de novidade, tá? Falar com você, expor o que está sentindo, o que deseja e o que quer. E essa pessoa, hoje, está muito focado, ou focada, tá? A vir na sua direção pra te dar algum tipo de explicação relacionada à situação de vocês, esse afastamento de vocês. Essa pessoa vibra uma energia muito forte, tá? De arrependimento. Essa pessoa vai agir com sinceridade, vai te mandar uma mensagem de longa distância. Realmente, a maioria das pessoas aqui estão afastadas de uma forma bem forte mesmo. Já faz tempo, outras pessoas se afastaram agora. Só que essa pessoa se encontra longe de você com arrependimento e deseja te falar alguma coisa. Essa pessoa aqui na carta nove de espadas fala que, em relação a você, essa pessoa hoje está um pouco desanimada ou desanimada e está tendo medo e dúvidas também, porque não sabe o que você está fazendo, não sabe como você está, se você está sozinha ou sozinho, ou se você está com alguém. E isso mexe demais com a cabeça dessa pessoa. A ponto de fazer essa pessoa ficar recordando o momento que vocês viveram. Essa pessoa, hoje, quando pensa em você, pensa com tristeza por ter perdido a oportunidade. O que ele ou ela deseja? Deseja uma reconciliação, tá? Estar com esperança que isso possa acontecer, embora não acreditando muito. A pessoa tem esperanças, mas acha difícil você perdoar ele ou ela, tá? Para a maioria das energias. Essa pessoa, hoje, em relação a você, tem o intuito de trazer uma estabilidade, de te mandar mensagem. Pensa em te mandar mensagem também. Mas para que essa mensagem, Igor? Para buscar a harmonia que eu estou te falando. Buscar saber de você, como você está e o que você está fazendo. Para quê? Para daí vir e tentar se aproximar, reaproximar, trazendo boas notícias, demonstrando algum tipo de sentimento, tá? Esse ser humano aqui, hoje, entende que você é uma parceira ideal e recorda muito os bons momentos que vocês vivenciaram. Esse ser humano vai se mexer, não vai ficar só na vontade, tá, gente? É uma pessoa que, querendo, você querendo ou não, vai se comunicar com você. Vibra essa energia, vibra esse desejo, e para você que está separada ou separado dessa pessoa. Hoje, essa pessoa está querendo se comunicar com você, tá? Esse ser humano vibra uma energia de aproximação, tá? E vai fazer isso. Com a intenção de ter uma nova oportunidade, uma intenção de realizar o desejo que ele ou ela quer, mesmo sabendo que vai ser difícil, essa pessoa mantém a esperança de ter de novo você na vida dele ou na vida dela. Da forma que é para cada pessoa, é um jeito, tá? Fato é que esse ser humano vai se mexer nesse intuito que eu estou te falando. Bom, para você que está conhecendo uma pessoa, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, como ele ou ela está em relação a você agora? Bom, essa pessoa hoje, hoje, vibra uma energia de oportunidade, tá? Essa pessoa quer ter uma nova oportunidade com você. Essa pessoa quer se permitir arriscar teu relacionamento com você. E falo que vai agir com rapidez, tá? Essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente, essa pessoa te vê hoje como uma pessoa sedutora, como uma pessoa diferente. Essa pessoa te vê como mais mulher, como mais homem. É como se você tivesse amadurecido ou desenvolvido alguma coisa. Pode ser até corpo, tá, gente? Tem muito desejo sexual aqui. Pode ser corpo também. Pode ser aparência. Essa pessoa hoje te acha mais bonita ou mais bonito, tá? Isso chama muito a atenção desse ser humano, tá? E vejo que essa pessoa vai se aproximar pra não perder a oportunidade. Essa pessoa hoje vibra uma energia muito forte de ter felicidade com você, de ter uma harmonia e arriscar a ser feliz com você. Vai te propor algum tipo de situação que vai te trazer uma certa felicidade, que vai te trazer aí bons momentos, tá? E vai te trazer uma mensagem positiva. Ou seja, essa pessoa vai te propor alguma coisa que você vai gostar bastante, tá? Vai te convidar pra sair, vai te elogiar, vem convites com desejos sexuais, querendo aproveitar os momentos que vocês vão ter, mas vem sim, tá, esse momento aí de riqueza pra vocês aí. Esse ser humano hoje entende que você é do jeitinho que ele ou ela sempre quis. E vai arriscar pra ver se realmente pode ser que vire um relacionamento seguro. o as de ouro fala que você vai ter uma grande oportunidade com essa pessoa, mais uma nova oportunidade, e a tendência é que as coisas dê certo, a tendência é que as coisas possam fluir normalmente, tá? Pra você que tá casada ou casado ou morando junto com essa pessoa, tá? Ou é noivo ou é noiva, namorado, namora sério. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Bom, hoje essa pessoa está arrependido por alguma coisa que te falou ou que te fez, vai querer corrigir isso, vai querer eliminar algum tipo de dúvida que você possa estar tendo dele ou dela, vai demonstrar mais paixão, mais desejo, vai falar pra você que errou em determinadas coisas, eu vejo vocês tendo um elo ainda maior, uma harmonia melhor, tendo felicidade, com estabilidade, essa pessoa vai demonstrar pra você um arrependimento, vem momentos de paixão, de desejos aí, de mais equilíbrio. Essa pessoa aqui vai te agradar, em outras palavras, pra você que tem um relacionamento sério com ele ou com ela. Salve, cigano Iago, trouxe o recado, hein? Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar, ative a energia do cigano Iago na sua vida. Vou revelar as seis cartinhas revelando as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Traz pra cá a sua energia, vamos descobrir aí as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando, se não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma leitura feita pra muitas pessoas, tá, pessoal? Pode combinar ou não com a sua realidade. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra W, pessoal. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, temos a letra R, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quarta letra, a letra K. Quinta letra, temos a letra A, do nome e sobrenome ou do apelido. Sexta letra, temos a letra R. Pessoal, participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Promoção das consultas completas também. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente conseguindo os objetivos através dos nossos trabalhinhos aí. Meu site, siganoigor.com.br, está na descrição do vídeo aí, dicas de banho, orações e simpatias. Corre lá que vai valer a pena. E agora eu vou falar pra vocês também o seguinte, pessoal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, você ajuda o crescimento do canal e com isso você também é ajudado ou ajudada. Como ele ou ela está em relação a você agora, pessoal? Vamos ver? Pra você que está afastada ou afastado, já foi casado ou casada, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Bom, realmente vocês terminaram o relacionamento, essa pessoa hoje em relação a você, em relação a esse afastamento, a esse fim, é uma pessoa que se sente derrotada ou derrotado, esse encerramento de ciclo deixou essa pessoa muito mal, agora. No início, nem tanto. Agora essa pessoa está mal. querendo achar um caminho, querendo ter algum tipo de mudança na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa pode ter te traído, pode ter feito traição, não é só com uma outra pessoa, tá, gente? Traição pode ser quebra de segredos, pode ser vários tipos de traições, tá? E essa pessoa se arrepende, hoje estoura pelo leite derramado e por ter se separado de você. Essa pessoa recorda tudo aquilo que vocês viveram, recorda pra quem tem a família, a família que vocês tinham ou os momentos que vocês viveram. Recorda o momento que vocês estavam juntos. Sente saudade, tá? Essa pessoa hoje sente muita saudade da história que vocês viveram. E hoje essa pessoa está triste. Por quê? Porque não está com você. O que ele ou ela deseja? Deseja uma nova oportunidade, deseja trazer possibilidade pra vocês tentarem de novo. Porém, saiba também que é difícil, tá? Aqui está muito parecido com o número 1. Essa pessoa hoje se encontra racional, essa pessoa se encontra mal, vai querer se comunicar com você ou vai se comunicar com você do nada, te trazendo algum tipo de explicação, te pedindo desculpa, perdão, vai agir com honestidade, tá? Falando pra você o porquê que vocês se separaram, dando a versão dele e a versão dela, tá? Ou te pedindo perdão, confirmando algumas coisas. Conversa vai ter, vai ser uma conversa clara, vai ser uma conversa verdadeira. Após essa conversa, tenha uma energia que pode mudar, tá? Ou seja, dependendo do que vocês conversarem, pode ser que você dê mais uma chance pra essa pessoa, pode ser que vocês tenham momentos pra iniciar alguma coisa, tá? Ou seja, dependendo da conversa que vocês vão ter, as coisas podem andar de novo no caminho que favoreça o relacionamento de vocês, tá? Ou seja, essa pessoa faz planos, tá? Tem uma terceira pessoa que ajuda esse ser humano, ou pode ser até espiritual, tá? Veja essa pessoa tendo ajuda, obtendo ajuda, pra poder se aproximar de você, ou pra te mandar mensagem, essa pessoa está tendo algum tipo de auxílio. Essa pessoa hoje, hoje está no momento de transição, quer fazer a reparação da situação de vocês, porque tem arrependimento, e pra te ver, pra estar com você, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem, tá? Essa pessoa está longe de você. Ou, pra outras pessoas, você que vai fazer essa viagem, vai encontrar essa pessoa. Fato é que haverá um encontro onde vocês vão ter conversas que vai valer a pena para os dois. É assim que essa pessoa está em relação a você agora, tá, pessoal? Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Como essa pessoa está em relação a você agora? Bom, essa pessoa terminou com alguém, ou vocês terminaram, se afastaram, pararam, terminaram, que eu falo, a amizade, tá? Aqui é pra quem não teve relacionamento. Ou vocês pararam de se falar, ou do nada essa pessoa sumiu. hoje essa pessoa se arrepende de ter feito isso, recorda de você, lembra de alguns momentos que vocês tiveram, de algumas conversas, vai voltar para os seus caminhos querendo uma nova oportunidade, querendo criar, tá? Uma possibilidade de vocês tentarem novamente. Ou seja, essa pessoa vai se mexer nos próximos dias, querendo te agradar, para obter de você uma oportunidade de vocês tentarem novamente, ou ficarem novamente, tem gente aqui que ficava de vez em quando, né? Amizade colorida. Fato é que essa pessoa vai se mexer com essa intenção nos próximos dias. Em vez de você ficando alegre, ficando feliz com a notícia dessa pessoa. Que pra muitos de vocês essa pessoa simplesmente sumiu ou se afastou, né? Mas agora essa pessoa volta e volta realmente trazendo aí momentos favoráveis pra vocês terem essa conversinha. Já tá demorando um pouquinho, mas agora eu vejo você colhendo aí algum tipo de objetivo que você quer relacionado a essa pessoa que foi falada aqui pra você que está conhecendo ou já conhece mas nunca tem de nada. Esse ser humano aqui na carta seis de espadas fala que essa pessoa estava ocupando a mente porque estava passando por alguns momentos desagradáveis, só que hoje essa pessoa já se encontra em perfeito estado e por isso agora vai retribuir o amor que você der essa pessoa aqui que é o novo rumo na vida dele ou na vida dela e vem você a oportunidade de superar os obstáculos e conseguir assim o objetivo de ser feliz na área amorosa. Pra você que está casado ou casada ou namora sério, essa pessoa aqui tem muito medo do relacionamento de vocês acabarem é assim que ele ou ela está hoje em relação a você essa pessoa sabe que tem que melhorar com você entendeu porque ou você já tocou no assunto de separação ou você já mudou então essa pessoa vai começar a te tratar melhor vai começar a te dar mais atenção pra quê? Buscar a felicidade para vocês realmente entrarem numa harmonia na relação essa pessoa está no processo de te retribuir amor de te tratar melhor vai criar oportunidades de mais felicidade pra vocês eu vejo momentos positivos para resgatar a energia desse relacionamento essa pessoa planeja alguma coisa pra te surpreender positivamente e vai demonstrar pra você riqueza afetiva vai te dar mais atenção vai te tratar com mais dignidade com mais amor e com mais verdade salve cigano e água coloque três vezes o número oito a palavra ativar ative a energia do cigano e água na sua vida pessoal esse meu cigano maravilhoso lembrando a vocês tá compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like é de graça e você ajuda o nosso crescimento e vocês ganham sempre esses vídeos maravilhosos vou revelar as seis letras do nome sobrenome do apelido caso a letra não saia não tem problema não quer dizer que não seja pra você tá gente é apenas uma forma de ser mais assertivo tá bom primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa é a letra U a segunda letra é a letra M do nome sobrenome do apelido a terceira letra temos a letra X quarta letra temos a letra G quinta letra a letra L sexta e última letra de hoje a letra O do nome sobrenome do apelido dessa pessoa tá que eu falei aqui no jogo gostou? se não combinou você pode também assistir a opção do cristal rosa eu sou o cigano Igor pessoal participe da promoção de eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp é o 21 98 655 6776 resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado tá resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp promoção das consultas completas também esse mês tá só chamar no whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área morosa meu site ciganoigo.com.br dicas de banho orações e simpatias maravilhosas de graça tá na descrição do vídeo compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like vamos que vamos coloque três vezes número 8 a palavra ativar ativa a energia do cigano e água na sua vida você do cristal rosa como ele ou ela está em relação a você agora o que ele ou ela pensa vamos lá pessoal vou ler primeiro para quem já foi casado ou casada já teve relacionamento sério com essa pessoa namorado namorada noiva ou morou junto como essa pessoa está em relação a você hoje bom hoje essa pessoa está querendo curar curar alguma coisa que possa ter feito a você hoje essa pessoa está com o coração bom te vê de outra forma está se sentindo capaz de resolver qualquer problema que você tiver essa pessoa sabe que é necessário ou necessária ela ou ele ter uma mudança mudança de atitude para poder resolver a questão de vocês essa pessoa vem até você está recebendo conselhos de alguém e essa pessoa hoje por estar mais maduro mais madura sabe o seu real valor na vida dele ou na vida dela esse ser humano gente entende que se te procurar vai valer muito a pena e isso ele ou ela fará eu vejo aqui inícios ou reinícios de conversa de harmonia eu vejo vocês conversando esse ser humano vai te fazer um convite nesse convite vai te esclarecer algumas coisas vai demonstrar desejo sexual vai tentar te seduzir vai te elogiar vai criar grandes oportunidades para vocês conversarem para quem tem família o objetivo é resgatar a família o objetivo é ter estabilidade para quem não tem família com essa pessoa ainda esse ser humano não teve ou não tem esse ser humano vem tentando te trazer uma estabilidade criar uma nova chance de casamento namoro ou morar junto essa pessoa volta no intuito de ter essa estabilidade essa pessoa vai demonstrar para você que está mudada ou mudado que está diferente da pessoinha que você conheceu e veja essa pessoa te procurando com rapidez demonstrando até um pouco de ciúmes você vai se sentir desejado ou desejado essa pessoa vai te procurar vai trazer algum tipo de novidade vai te trazer algum tipo de estabilidade um sinal que você der essa pessoa vai agarrar oportunidade para poder estar com você essa pessoa ainda tem amor por você essa pessoa vai se comunicar essa pessoa vai tentar iniciar um novo ciclo na vida amorosa com você ah impossível só para você que não acredita para quem acredita é possível sim o sete de ouros fala que essa pessoa está estudando uma forma de entrar na sua vida ou de corrigir algum problema que vocês tiveram essa pessoa quer superar esse obstáculo vai eliminar suas dúvidas sabe que você vai ter dúvidas e com isso essa pessoa espera acabar com as tristezas as mágoas que você possa estar nesse momento e acredita que vai ter bons resultados quando ele ou ela abrir o coração para você ele ou ela acredita que você vai sim ceder as coisas estão no caminho certo esse ser humano acredita que é o melhor momento para te procurar para poder ter triunfo para poder ter essa realização e ter amor retribuído porque amor retribuído esse ser humano agora tem a pretensão de retribuir o amor que você tinha por ele ou ela ou ainda tem tá então essa pessoa vai agir com rapidez é o que esse ganiago manda te dizer para você que já foi casado ou casado ou já morou junto para você que está conhecendo alguém ou já conhece esse amigo essa amiga mas nunca teve nada sério essa pessoa se curou de alguma situação agora está pronto ou pronta para poder investir na área amorosa ou essa pessoa esperou ter certeza que você se separou que você está só e agora vai arriscar vem aí convite para vocês saírem vem aí uma nova oportunidade onde essa pessoa vai demonstrar desejo paixão vai começar muito pelo lado sexual mas também pode virar um amor verdadeiro tá pode virar um amor puro um amor onde vocês vão viver um momento muito positivo com verdade com felicidade com planejamento familiar com estabilidade essa amizade pode sim virar um relacionamento maravilhoso da forma que você sempre quis é uma pessoa honesta ou honesto vai demonstrar isso vai te fazer convite eu vejo vocês saindo vocês aproveitando na vida para algumas pessoas que há um triângulo amoroso essa pessoa pode escolher sim ficar com você tá para quem é triângulo com a teto em teto para quem não é desconsidera mas você vai viver aventuras amorosas e amor com essa pessoa com possibilidade de virar um relacionamento sério tá essa pessoa já tem um carinho forte por você eu vejo aí essa pessoa se dedicando a você e trazendo algum tipo de dedicação fazendo você se sentir desejado desejado e até amado ou amada o seis de paus fala que as coisas estão no caminho certo para você ter a vitória que você tanto queria e essa pessoa também tá hoje ele está em relação a você ou ela está desejando ter você na vida dele ou na vida dela essa pessoa acredita que vocês vão se dar muito bem tá e vocês podem sim ter felicidade juntos para você que está casado ou casada ou mora juntos ou é noiva ou é noiva namora sério com essa pessoa eu vejo os traumas as dificuldades passando essa pessoa demonstrando amor deixando de ser mandão ou mandona eu vejo vocês entrando num elo de mais amizade de mais conversa de mais demonstração de carinho vocês saindo mais aproveitando mais o relacionamento de vocês eu vejo essa pessoa te fazendo uma proposta aí tá que vai firmar ainda mais a relação de vocês essa pessoa com capacidade de resolver qualquer obstáculo do relacionamento de vocês a família ficando mais estável com mais estabilidade eu vejo concretizações familiares para vocês eu vejo chance realmente de um relacionamento ainda melhor com durabilidade de concretizações tá eu vejo aqui essa pessoa aí vocês viajando passeando eu vejo momentos de muito amor tá gente aqui essa pessoa demonstrando mais amor vocês comemorando algum tipo de união para quem não é casado para quem já é eu vejo vocês oficializando mais uma vez a união fato é que vem estabilidade vem felicidade e vocês estão no rumo aí no caminho certo para ter o sucesso seu amor retribuído coloque três vezes o número oito e a palavra ativar ativa a energia do cigano e água na sua vida vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido nessa pessoa compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like é muito importante e você ajuda o nosso crescimento quem está gostando coloque nos comentários a primeira letra do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa é a letra B a segunda letra temos a letra N lembrando é do nome do sobrenome do apelido a terceira letra a letra H quarta letra a letra P quinta letra a letra V sexta e última letra a letra Z do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa quero lembrar vocês que o meu site ciganoygor.com.br está na descrição do vídeo lá você encontra banhos para amor orações para amor orações para prosperidade financeira orações para saúde e simpatias maravilhosas para todas essas áreas que eu falei dá um pulinho lá está na descrição do vídeo gratidão a todos e simpatias